Eu não sei como está o teu coração hoje, eu não sei, se você crê, se você não crê, se você acredita, se você não acredita nas coisas de Deus e nas coisas que os profetas de Deus têm profetizado na sua vida. Mas hoje, talvez Deus esteja mandando aqui mais um profeta, que se encontrou com Jesus e vem aqui te dar um testemunho daquilo que Ele falou, fala e falará, que é verdade, que a palavra de Deus é verdade, e que aquilo que foi profetizado sobre a sua vida, isso se cumprirá. Amém? Feche os seus olhos, por favor, inclina a sua cabeça, eu quero orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui lhe apresentar hoje, Senhor, o teu povo, a tua igreja, que se chama pelo teu nome. Meu Deus, muitos aqui entraram incrédulos, e muitos têm dificuldade de acreditar nas coisas que o Senhor fala pela boca dos teus profetas. Mas tem muito povo aqui, que está debaixo de promessa, que está debaixo, meu Deus, de uma palavra profética, que saiu da tua boca, através dos teus profetas, como uma água que escorreu do céu e caiu sobre uma terra seca. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha agora abrir o céu, o céu dos céus, e que o Senhor venha abrir os olhos do teu povo, para que eles vejam aquilo que está vindo sobre a sua vida. Senhor, assim como que se nós estivéssemos olhando para o céu, observando as estrelas e ao sul, vendo o cruzeiro do sul. Assim nós possamos levantar os nossos olhos espirituais agora para o céu, e olhando para ele, possamos ver a tua ação, a tua promessa, chegando. Senhor, quem sabe, como aquele cavaleiro, que vem de longe, cavalgando rápido sobre um cavalo ligeiro, trazendo no seu alforje uma mensagem do céu, uma mensagem do Senhor, que o teu povo tem esperado, clamado e buscado. Mas mesmo que o Senhor tenha usado os teus profetas, eles ainda não creem. Senhor, que nessa noite, venha se consumar isso num ato de fé, quem sabe, Senhor, um ato profético, como eu fiz com aquelas terras, indo colocar a planta dos meus pés lá, profetizando e orando naquele lugar, marcando ele, para que fosse identificado no céu. Mas Pai, cada um dos teus filhos, que tem buscado, orado, uma resposta, uma direção, do Senhor vinda do céu, possa agora, Senhor, ser mostrada a eles, ser revelada a eles, para que eles tenham acesso, às coisas grandiosas do Senhor, às coisas maravilhosas do céu, em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha dar visão, para os teus profetas, revelação para os teus profetas, palavras de sabedoria, de conhecimento, para os teus profetas. Mesmo eles, nas suas casas, eles possam agora, receber o sopro, do teu Espírito, que é santo. E eles possam contemplar, os céus abertos, com os anjos do Senhor, subindo e descendo. Papai, em nome de Jesus, que essa noite, Papai, a escuridão cesse. Que essa noite, meu Deus, o céu de bronze se abra, e que os teus filhos, voltem a ter acesso, às coisas do Senhor, e do céu. Restaura, Senhor, eu te peço, nessa noite, reaviva, os melhores dons, que o Senhor deu, para os teus filhos. Sopra sobre eles, Senhor, como um vento, impetuoso, os dons, do teu Espírito, que é santo. E mostra, Senhor, para eles, aquilo que está por vir, aquilo que está vindo, aquilo que vai acontecer, para que eles saibam, que só o Senhor, é Deus. assim diz o Senhor, nebai, suikandá, nebai, suikandá, 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 ou eu levantar, uma geração de profetas, na apiantarabassuikandarai, no meio da minha igreja, alabra suikandarai, e estes, verão e falarão, ouvirão e dirão, aquilo que eu quero dizer, a minha igreja, narabassuikandarabassuikandarai, levantarei aqueles que não são, tabiandassuikandá, debadaiassuikandá, os improváveis, os inservíveis, naishoutuikandasuikandarai, para confundir os perfeitos, nasdoblasuikandá, que tem se corrompido, nasdoblasuikandarai, abadaiassuikandarai, que falarão coisas absurdas, aos ouvidos humanos, nasdoblasuikandarai, abadaiassuikandarai, 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 todas elas cumprir-se-ão uma a uma estou eu ajeitando as últimas peças e todos verão de onde vem esse povo esse é o meu povo escolhido lavado no meu sangue que eu estou levantando nesse último tempo para pregar a minha palavra Espírito Santo de Deus abençoa Senhor a tua igreja santifica ela com a tua presença santifica ela querido Deus Espírito Santo com a tua presença levanta Senhor os teus profetas no meio da congregação levanta meu Deus pregadores, pregadoras vasos e vasas santos de Deus no meio da congregação do teu povo para que eles sejam instrumentos preparados e usados pelas tuas mãos Senhor em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha nos abençoar com a sua presença em nome de Jesus amém e amém